Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer atividade da página 32 a 35 do livro Vem Voar, quinto ano. Então, o que nós vamos fazer? Pensando na língua, nós vamos ver as diferenças da fala e da escrita. Então, vocês já leram a cobra de Teixeira, que é um registro escrito de um caos. Como você viu, os caos são originalmente orais, ou seja, são falados, são contados e recontados pela fala, de geração em geração. Então, veja, os causos orais, eles são contados e recontados pela fala, de geração em geração. Você acha importante que os textos orais sejam registrados por escrito? Por quê? Agora, você vai ler um texto baseado em uma contação oral de um caos. Ele foi transcrito, ou seja, ele foi registrado com a intenção de reproduzir por escrito o modo de falar de quem conta. Então, veja, esse texto aqui, ele está escrito de acordo com o jeito que a pessoa fala. E deste lado, é o jeito na versão grafada, de acordo com a convenção da escrita, no jeito correto da escrita, tá bom? Os dois textos são os mesmos, só que desse aqui, é como se uma pessoa tivesse contando. E esse outro, é o jeito correto de se escrever, tá bom? Então, vamos lá. Eu tô ao vivo, tomando meu café, mas eu falo sobre uma história. Essa aconteceu, então, a gente. Eu tive viajando pra uma cidade. E naquela cidade, a gente teve que posar. Então, aí uma senhora mandou que a gente fosse posar na casa dela. Tá, a gente pegou aquelas malas e foi posar na casa delas. risos. Aí, risos. Aí, chegando lá naquelas casas, risos. Ela falou, vocês ficam aí, aqui eu vou trabalhar. Lá, vou lá no restaurante. Aí, ela foi. Nós fiquemos naquela casa. Aí, aguardamos a mala. Aí, guardamos a mala. E fomos olhar a casa assim, conhecer a casa da mulher, né? Mas aí, chegando na cozinha, eu fiquei olhando assim. Aquela cozinha linda, branca, toda planejada. Cozinha grande. Aí, eu falei pra minha filha. Falei. Olha, esse homem aqui dessa cozinha, que fez a cozinha, tem bom gosto. Olha, que cozinha mais linda. Mas aí, às vezes, eu não devia nem ter falado. Aí, naquele momento que eu tava ali, tinha duas portas. Assim, frente pra cozinha de quarto, aí mexeu naquele trinco da cozinha. Mexeu ali umas três vezes. E a gente percebeu que tava alguém pisou ali dentro. Aí, eu fiquei assim, meia... Achei incrível, porque eu nunca tinha visto aquilo. Assim, pra ver, né? Pra ouvir. Aí, eu falei. Vamos sair da cozinha, que talvez o esposo da mulher que levantar, ou então, o filho. E, às vezes, tava com vergonha de sair na cozinha, porque nós tava, né? Aí, fomos pro quarto novamente. Aí, quando a gente tava lá no quarto, Aí, a dona da casa chegou, a mulher. Aí, ela chegou, chamou nós pra cozinhar, pra nós tomar um café. Aí, ela falou. Aí, eu senta aí nessa cadeira, que eu vou fazer um café pra nós. Aí, sentamos naquela cadeira. Aí, eu peguei e falei pra ela. Falei. Olha, nós távamos aqui na cozinha. Tava admirando a tua cozinha. E alguém queria sair aí do quarto. Eu acho que é teu esposo ou teu filho, que, às vezes, queria levantar. E ficou com vergonha da gente. E não saiu. Aí, ela respondeu pra nós. Aí, ai, eu não tenho esposo. Meu esposo faz seis meses que faleceu. E meu filho não mora comigo. Eu moro sozinha. E, às vezes, vem uma neta aqui posar comigo. Aí, eu pensei, falei. Meu Deus. Mas, não pode isso acontecer. Essa história é a casa assombrada. Um caos contado por vó Marina. Tá? Então, essa história foi contada, né? Provavelmente, de geração em geração. O que mais chamou a sua atenção nessa transcrição? Ao ler o texto, você imaginou alguém contando oralmente esse caos? Então, veja. Aqui, tem muitas palavras, né? Que elas são diferentes. Ó. Cozinha. Cozinha é cozinha, né? Tava é estava. O que mais? Quarto, ó. É o jeito que a gente fala. Mas, a palavra, ó. Quarto é com o, né? Cozinha é com o, umas três vezes. Então, ó. Três, né? A palavra certa. Vez. Vezes. Né? Então, veja. Tem muitas palavras que é do jeito que a gente fala. Igual cadeira, ó. A palavra certa é cadeira. Mas, a gente nunca vai falar desse jeito, né? O correto. A gente fala cadeira. Então, o i, ele some um pouco da palavra, tá? Agora, aqui, é na convenção da escrita normal, certo? Então, vamos lá, ó. Estou ao vivo, tomando meu café. E vou contar uma história. E essa aconteceu. Eu viajei para uma cidade onde tive que pousar. Uma senhora dessa cidade falou para eu e minha filha irmos pousar na casa dela. Então, a gente pegou as malas e foi. Chegando lá, a senhora falou. Vocês ficam aqui, que eu vou trabalhar. Vou lá no restaurante. E ela foi. Nós ficamos, guardamos as malas e fomos olhar a casa, conhecer a casa da mulher. Chegando na cozinha, eu parei para observá-la. Era uma cozinha linda, branca, toda planejada. Uma cozinha grande. Então, falei para minha filha. O homem que fez essa cozinha tem bom gosto. Olha que cozinha mais linda. Mas, talvez, eu não devesse ter falado nada. Porque, naquele momento, ali na cozinha, tinha duas portas de quartos de frente para a cozinha. O trinco de uma delas mexeu umas três vezes. E a gente ouviu o barulho de alguém pisando dentro do quarto. Fiquei meio desconfiada. E falei. Vamos sair daqui? Porque, talvez, o esposo ou o filho da mulher queiram levantar e estejam com vergonha de vir até a cozinha. Então, voltamos para o quarto. Quando estávamos lá, a dona da casa chegou e nos chamou para ir até a cozinha tomar um café. Vocês podem se sentar nessas cadeiras que eu vou fazer um café para nós. Nós sentamos e eu falei. Estávamos aqui, admirando a sua cozinha, quando ouvimos alguém querendo sair do quarto. Eu acho que é o teu esposo ou o teu filho, que talvez quisesse levantar, mas ficou com vergonha da gente e não saiu. A mulher, então, nos respondeu. Eu não tenho esposo. Faz seis meses que ele faleceu. E meu filho não mora mais comigo. Eu moro sozinha. Só as vezes que uma neta vem pousar comigo. Nesse momento, eu pensei comigo. Meu Deus! Isso não pode acontecer. Então, essa é a versão do caos. A casa assombrada de Valmarina. Então, aqui, esse texto, ele foi escrito corretamente. Tá bom? Então, vamos agora para a página 34. Essa versão do caos é possível perceber muitas mudanças em relação à forma como as palavras são escritas. E, às vezes, organizadas. Além dessas mudanças, você notou alguma alteração na história que o caos transmite? Converse com os colegas. Depois, registre a que conclusão vocês chegaram. Então, veja. Aqui, eu tenho a história contada como um caos. Alguém contando. E aqui, do mesmo forma, na convenção escrita. Na forma correta. Tem diferença? Sim, ela tem uma diferença. Mas, no quê? Somente na forma de se falar. Tá? E na forma de escrever. Mas, mudou alguma coisa? Que é o que está perguntando aqui, ó. Teve alguma alteração na história? Fora a grafia? Tá? Então, não teve. A história, ela continua a mesma. Apesar das mudanças na grafia e na construção de alguns trechos, a história continua a mesma. Tá? Então, mesmo elas sendo diferentes, né? Uma falando de um jeito e a outra corretamente, a história continua a mesma. Tá bom? Deu pra entender? Agora, B. A voz de quem conta a história, apesar das mudanças, ainda continua presente no texto? Sim. Né? Então, a voz de quem conta. Olha lá, ó. Aqui, eu tenho a avó Marina contando a história. Tá? Aqui, ela também está. Ela também está contando. Tá? Então, elas, a voz de quem reconta, né? Se mistura com a voz da avó Marina. Certo? Então, ó. De quem conta, apesar das mudanças, continua presente no texto? Sim. Então, a voz de quem reconta se mistura com a voz da avó Marina. Certo? Quatro. Compare os pares de trechos da versão do caosso à casa assombrada de vó Marina. Observe as partes destacadas e responda as questões. Então, ó. Esse é o trecho transcrito, que é aquele avó contando, né? Ela contando o caosso. E a outra, o trecho, a versão do trecho transcrito, corretamente. Então, veja aqui, ó. Seis e vocês, né? Olha a palavra correta e olha o jeito que ela foi falada. Cadeira, ó. A cadeira e cadeiras. Olha só, né? O que que está faltando? Fazer e fazer a forma correta. Então, a gente quando vai falar, ó. Nós, né? A gente não fala nós, é nós. Então, veja que aqui ela fala, é o jeito dela falar. Tá, às vezes, cortando algumas palavras, né? Tirando algumas palavras, reduzindo a palavra, né? Que é o que a gente faz no celular, né? Então, você, a gente sempre põe VC, né? Então, aí, a gente vai reduzindo. Quanto mais passa o tempo, mais a gente reduz. E a forma correta. Então, veja, os dois trechos transmitem a mesma mensagem? Sim, os dois estão falando a mesma coisa, estão transmitindo a mesma mensagem. Apesar do quê? Da modificação, né? Do jeito que se escreve e do jeito da redução das palavras, A mensagem continua a mesma. Deu pra vocês entenderem tanto aqui, quanto nessa outra mensagem. A mensagem foi a mesma, só mudou o jeito de se escrever e de falar, certo? Na fala, ao dizermos muitas palavras, é comum não pronunciarmos os sons representados por algumas letras. Isso ocorre, por exemplo, quando falamos a palavra cadeira, que normalmente dizemos cadeira, como vimos na transcrição da fala de Dona Marina. Então, o som representado por que letra é geralmente omitido ao falarmos cadeira? Então, veja, cadeira e cadeira, qual dessas letras é omitida? Ela é escondida ali, né? Qual delas foi tirada? A ausência desse som dificulta o entendimento do que é dito? Então, veja, primeira pergunta, o som representado por que letra é geralmente omitido? Ó, cadeira e cadeira, qual que foi tirado? A letra I, né? Do ditongo EI. Então, o ditongo é quando eu tenho as duas vogais juntas e eu não separo elas, tá? Elas são, quando eu vou separar a palavra, eu separo, cadeira, elas ficam juntas, então é um ditongo, tá bom? Então, foi respondida a primeira pergunta, é o som, a letra I, tá? A ausência desse som dificulta o entendimento? Não, né? A ausência desse som não dificulta, pode pôr dificulta, não compromete, não dificulta o entendimento, ou não compromete o entendimento. Se eu falar cadeira e cadeira, vocês vão entender do mesmo jeito, tá bom? Então, ela não dificulta, ela não compromete o entendimento da palavra, certo? Vamos agora para a página 35. B, trecho transcrito, é o trecho que você, é a dona, a avó Marina contando a história. O seis, fica aí, que eu vou trabalhar lá, vou lá no restaurante. Olha aí, olha as palavras. E a versão do trecho transcrito? Vocês ficam aqui, que eu vou trabalhar, vou lá no restaurante. Os dois trechos transmitem a mesma mensagem? Falou a mesma coisa? Sim, a mensagem continua a mesma, certo? Compare as formas verbais destacadas. O que você percebeu? Olha ali, destacada. É o trabalhar e o trabalhar. O que você percebeu? A omissão, né? O R, que ele não tem o R, tá? Então, veja, o que aconteceu, o que ocorreu, o que não ocorre na versão abaixo, tá? Que é essa aqui, certo? Agora, nós vamos ver, então, a de baixo. A mudança que você notou em relação a essa forma verbal, ocorre em outros trechos? Sim, ocorre, né? Releia o trecho transcrito e encontre mais dois casos semelhantes, tá? Depois, localize o trecho correspondente na versão do texto transcrito. Anote os casos no quadro abaixo. Então, vamos lá, ó. Como a forma verbal aparece no texto transcrito, ó. Eu vou trabalhar, né? E a forma verbal na versão do texto transcrito. Como aparece na versão... Aqui é na versão do texto transcrito. E aqui é no texto transcrito, tá bom? Então, no correto é eu vou trabalhar. Então, vamos lá. Eu achei dois aqui, ó. Conhece, fazer, né? Então, vamos ver aqui, ó. Você conhece, vou fazer um café, né? Ó. Vamos procurar, ó. Ó. Sair da cozinha. Vamos sair da cozinha. Pode ser, né? Aí, ó. Pra nós tomar um café. Então, eu tenho aqui, ó. Vamos lá. Então, das palavras que eu achei, ó. Eu vou trabalhar, né? Olha a palavra correta, né? Eu vou trabalhar. Aí, ó. Conhecer a casa da mulher, ó. Conhecer a casa, né? Da mulher. E aqui, ó. Eu vou fazer um café para nós. Ó, o correto. Eu vou fazer um café para nós. Tá? Então, essas são as que eu achei. Vocês podem achar uma outra também, tá? Então, desde que eu coloque a forma do texto transcrito, do jeito que eu falo, né? Ó. Conhecer a casa. E aqui, eu vou colocar a versão correta, né? Conhecer a casa. Fazer um café é fazer um café. Certo? Então, aqui, ó. Tá vendo que está sempre faltando alguma palavrinha, alguma letrinha, que é o R da palavra, né? Igual aqui. Nessa aqui, ó. Da omissão do R. Certo? Trabalhar, trabalhar, conhecer, conhecer, fazer, fazer. Então, é o jeito que a pessoa fala, tá bom? C. Trecho transcrito, do jeito que foi contado. TAM e GENTI, a GENTI pegou, a GENTE, né? TAM, a GENTE pegou aquelas malas e foi posar na casa dela. RISOS. Então, veja, ela está entre o colchete, por quê? São, é, são, conforme a pessoa vai falando, contando, né? Ela vai dando risada. Aí, ó, RISOS, é o que acontece. Então, ele está, é, colocando, detalhando a história, né? O que aconteceu. Aí, chegando lá, naquela casa, RISOS, ela falou, né? Então, aqui são coisas, detalhes do que foi acontecendo na história. E esse aqui é o trecho contado, né? Corretamente pela ortografia, né? Uma narrativa normal. Então, a gente pegou as malas e foi. Chegando lá, a senhora falou. Então, aqui ela não teve aquele detalhe, né? Que ela estava achando engraçado, certo? As partes destacadas do trecho transcrito, que é o RISO, aí, é, trazem informações sobre uma ação que indica a emoção que se fala. Então, veja, ela trouxe uma ação que indica a emoção de quem fala. Na versão do texto transcrito, essa informação foi preservada ou ela se perdeu? Então, nesse trecho aqui, ela foi preservada ou se perdeu? Ela foi preservada? Foi falado alguma coisa nesse trecho, né? Sobre RISO, que ficou engraçado? Não. Então, se ela não foi preservada, ela o quê? Se perdeu, tá bom? Que mudança você percebeu? Que a informação se perdeu. Ela perdeu aquela... Na história, né? Aquela coisa engraçada que estava contando, certo? Então, aqui, nesta C, a informação se perdeu. E essa foi a atividade de hoje, da página 34 e 35. Sobre como nós falamos, né? Sobre a fala e a escrita numa história, certo? Espero que vocês tenham gostado da atividade de hoje. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!